Eu represento lá a região do Alto Tietê, onde fica a Mogi das Cruzes e um grupo ali de 12 cidades. Bom, a tecnologia e a inovação, acho que são palavras que caminham juntos, apesar de não serem a mesma coisa, para mim é claramente são vetores do desenvolvimento econômico desses municípios. Então, municípios onde possuem um ecossistema de inovação desenvolvido, você tem ali mais um apoio no desenvolvimento econômico. Isso atrai empresas, desenvolve mão de obra, gera investimentos do próprio município, então está totalmente ligado ao vetor de desenvolvimento econômico e social também.